A capacidade de cultivar em ambientes controlados e fechados torna a hidroponia menos suscetível a condições climáticas extremas e flutuações sazonais. Isso significa uma produção mais estável e consistente ao longo do ano, independentemente das variações climáticas. Apesar de todas essas vantagens, a hidroponia ainda enfrenta desafios, como os altos custos iniciais de instalação e manutenção dos sistemas. No entanto, muitos acreditam que à medida que a tecnologia avança e se torna mais acessível, o cultivo sem solo poderá desempenhar um papel crucial na segurança alimentar global, oferecendo uma maneira mais eficiente e sustentável de produzir alimentos.